Entendeu? Pois é, minha gente, mas ó, é assim o clima, é de alegria, de descontração, mas agora a gente vai falar de outro assunto interessante, né? Além de dar boas risadas que a gente dá, a gente fala de assunto interessante também. Porque, ó, vamos falar de skate. Você sabe que o skate já é conhecido aí como esporte, né, de wing surf, assim como wing surf, é bem conhecido. Pois é, eles são dois esportes radicais e são, assim, mais conhecidos aqui no nosso país. E aí você tá se perguntando, e o wing skate, como é, Jaque? É o que a gente vai conhecer, é uma modalidade que o nome, né, já indica, é uma fusão entre os dois esportes. E aí pra quem está curioso pra saber como é que funciona, nosso Loranzito vai responder a essas dúvidas. Mas a partir de agora é ele que descobre todos os esportes, é ele que é desafiado pra todos os esportes. E é ele que conta tudo pra gente. Simbora conferir! Praia combina com calor, que combina com natação, que combina com surf. Mas será que praia combina com skate? Ah, o Você em Dia veio a esse lugar extremamente tropical para conhecer mais sobre o wing skate. O wing skate é um esporte novo e que tem ganhado adeptos em Sergipe. A junção de andar de skate na praia, conduzido pelo vento, através de uma pipa, chama a atenção. Que faz da modalidade uma excelente opção de prática para o verão. Bom, e eu fiquei muito curioso pra saber. Afinal, o skate combina com a praia, né Anderson? Com certeza. É uma nova modalidade, agregando o skate ao wing kite, né, que é um kite menor, uma pipa menor. E a gente consegue andar com ele na areia da praia, numa condição mais fraca do que o kitesurf. O kitesurf exige uma condição mais forte e não vai pra água, né. A gente anda com skate na areia. Tem quanto tempo que esse esporte chegou a Sergipe? É um esporte praticamente novo. Tem, acho que, dois anos que o pessoal tá praticando aqui. Hoje a gente tem poucos adeptos, mas eu tenho certeza que isso aqui vai crescer e muito, porque é uma prática diferente e uma opção a mais pra quem tá querendo praticar algum esporte diferente. Então, na verdade, você trabalha o equilíbrio em cima aqui da prancha do skate e também essa habilidade com o vento. Ou seja, quais são os principais benefícios de praticar um wing skate? Todos, né. Na realidade, você tá andando num skate e tá praticando, usando uma pipa na mão. Então, os benefícios são totais pra o corpo, pra a mente. Então, você tá andando na beira da praia. Então, isso aí é bem bacana, bem legal. Eu queria que você falasse também sobre esse tipo de skate. Porque eu tô percebendo aqui que ele tem... as rodas são um pouco avantajadas. São as rodas maiores pra que possa ter uma melhor estabilidade na areia. Então, se a gente colocar a roda pequena, ela vai entrar na areia e não vai andar. De borracha. Isso. A gente vai ter que ter essas rodas maiores e um skate maior, que chama de longboard, né. Pra que a gente tenha um desempenho melhor na areia da praia. Tem uma coisa também que é bastante interessante. É que quando você coloca o pé assim, ó, nele, ó, ó, ele vai pro lado, vai pro outro. Ele tem duas molinhas aqui na haste, né. E pra que serve? Isso. Isso aí você vai fazer a curva sem precisar sair do skate. Então, com o seu próprio movimento do corpo, você vai fazer a curva pra onde você quiser. É só. E quais são as principais vantagens também da pessoa que vem aqui e quer aprender esse novo esporte? Total. Qualquer pessoa pode aprender isso. Não tem descrição de idade, de sexo. Então, qualquer um pode aprender. E, como eu lhe falei, é uma opção a mais. Com um dia com menos vento, você consegue praticar esse esporte na beira da praia com a maré seca também. A gente tem que ter uma maré seca com uma faixa de areia maior. Fala um pouquinho sobre essa importância, o detalhe do vento, né. Porque o kitesurf utiliza bastante vento. Nesse caso aqui é menos. Tem essa diferença? É, tem essa diferença que pra gente interfere bastante. Então, no skate, eu acho que com 10, 12 nós a gente já dá pra praticar. E pra o kitesurf tem que ser acima de 13 nós. Que aí isso aí você multiplica, vai dar 26 km por hora. E com 12 km por hora você já consegue praticar o skate, o wing skate, né. Olha só, diferenças entre os esportes. Esse que é o esporte mais novo. Que eu fiquei, assim, muito impressionado com esse skate, né. Porque ele traz todas essas características. Mas, aqui nessa mochila tem também a outra parte, né. Porque se essa daqui fica no chão, o wing tá nessa mochila. Isso, é o wing que a gente chama da pipa, né. Então, ela tá aqui. Eu vou encher ela ali pra vocês verem. Ela é uma asa que a gente segura na mão e trabalha ela conforme o vento também. Pra galera que chega aqui, ó. Eu quero aprender a andar de wing skate. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é ele entender a janela de vento. Saber de onde o vento tá vindo e pra onde ele tá indo. Então, isso é o primeiro passo. Aonde a gente tem instrutores aqui habilitados pra isso. Então, é uma série de aulas. Não é na primeira aula. Então, ele vai ter algumas aulas. O médio é umas cinco aulas. Pra ele poder ir para o skate e já começar a andar. Mas, ele tem que entender essas janelas de vento. Pra ele poder saber direcionar o wing, que é a pipa. Na posição certa do vento. Pra o vento poder impulsionar ele e ele começar a andar. Então, primeiro entender sobre o vento. Afinal de contas, é através dele que a pessoa vai se movimentar. Isso mesmo. É a força natural que a gente tem, que é o vento. Você tem que entender de onde ele tá vindo e pra onde ele vai. Então, você entendendo isso, você vai saber direcionar a sua pipa e ir pra onde você quiser. E esse controle também da hora de parar, né? Porque você achou o vento. Mas, tem um momento certo onde você vai querer parar. Habilidade, mas com a pipa ou com o skate ou os dois? Não, com a pipa. Tudo é na pipa. A pressão do vento tá toda na pipa. Então, você acelerar e frear é tudo habilidade com a pipa. Anderson, então vamos mostrar aqui a pipa? Vamos lá? Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, depois de sair daquela mochila, receber muito ar comprimido, está aqui o wing e fica grande, né? Qual o tamanho do wing? É uma asa de 5 metros, essa aqui é uma asa de 5 metros, então ela é um pouco grande mesmo, e assim, você vê que ela fica armada, é uma asa que a gente está com ela na mão, tem um controle dela na mão, entendeu? Então, a gente não está praticando hoje, porque tem uma condição um pouco fraca, então não dá para puxar a gente no skate, tem que ter um pouco mais de vento, então não dá para estar praticando, por isso que a gente não está lá na areia, a gente está só demonstrando aqui, mas é uma condição um pouquinho mais forte e já daria para a gente estar andando com o skate lá na areia. Então, a próxima vez o aluno vai estar aqui para poder aprender, né? Isso, quem quiser praticar, aprender tanto o wing skate, como o kite surf, beat tênis, paraquedismo, salto duplo, então a gente tem tudo isso aqui no Kite Beat Club, é só aparecer aqui que a gente coloca você para praticar o esporte de aventura que você quiser. E eu estou segurando aqui, e um pouquinho de vento já está batendo, você tem que fazer até uma força mesmo, né? Isso, faz muita força, quando tem um vento bom para praticar isso aqui, você faz muita força nos braços, então exige um preparo físico também um pouco avançado. Conhecendo o wing skate, uma excelente opção para o seu verão, então vem se aventurar, vem com o wing skate. O wing skate diz bem mais que andar no solo guiado pelo vento, é um esporte que promove uma experiência intensa na estação mais tropical.